Música Vontem lá naquele primeiro olhar aonde tudo começou pra vocês mas para Deus tudo isso já começava muito tempo atrás ainda no ventre de suas mães Deus havia predito que um dia o Diego e a Fabiane iriam se encontrar iriam se conhecer iriam se gostar iriam se unir através dos laços do matrimônio Música Se for preciso eu pego um barco eu remo por seis meses como peixe pra te ver tão pra inventar um mar grande o bastante que me assuste que eu desista de você Se for preciso eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida mais súbita que a lágrima viajo a toda força e no instante de saudade e dor eu chego pra dizer que eu vim te ver eu quero partilhar eu quero partilhar eu quero partilhar a vida boa com você eu quero partilhar eu quero partilhar a vida boa com você que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante a cada hora que eu tô longe é um desperdício eu só tenho oitenta anos pela frente por favor me dê uma chance de viver que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante a cada hora que eu tô longe é um desperdício eu só tenho oitenta anos pela frente por favor me dá uma chance de viver eu quero partilhar eu quero partilhar a vida boa com você eu quero partilhar eu quero partilhar a vida boa com você se for preciso eu giro a terra inteira até que o tempo se esqueça eu quero partilhar e eu desconfio que esse mundo já não seja tudo aquilo mas não importa a gente inventa a nossa vida e a vida é boa com você eu quero partilhar eu quero partilhar a vida boa com você eu quero partilhar eu quero partilhar a vida boa com você não tem pra trás nada tudo que ficou partilhar partilhar sua esposa, meu querido feliz da vida, né? eu sei que tá pode beijar pode beijar e pode aplaudir também isso eu quero partilhar eu quero partilhar a vida boa com você eu quero partilhar eu quero partilhar a vida boa com você eu quero partilhar eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você, eu quero partilhar Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você